Então vamos saber mais sobre a Ferrovia Transnordestina. A Ferrovia Transnordestina passa pelos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco. A extensão total da ferrovia é de 1.753 quilômetros. A obra começou em 2006 e até julho deste ano, 52% estava executado. Segundo a concessionária Transnordestina Logística, responsável pela obra, quase 6 mil trabalhadores estão em campo. De acordo com o Ministério do Transporte, a Transnordestina vai possibilitar o escoamento de produtos do sertão nordestino pelos portos de Pecém, no Ceará, e de Suape, em Pernambuco. A previsão é que 30 milhões de toneladas por ano sejam transportadas pela ferrovia, entre os produtos, soja e minério de ferro. Entre os benefícios gerados estão a redução dos custos de transporte de produtos agrícolas e minerais da região, o estímulo à criação de novos empreendimentos no Nordeste, como mineração, avicultura e fruticultura, o fortalecimento dos portos de Pecém e Suape e a dinamização da economia local.